Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. Hoje vamos falar de uma polêmica que está acontecendo no Cartão de Crédito Digio. É, minha gente, final do ano chegando, muita gente precisando de limite no cartão, e infelizmente algumas operadoras estão aí zerando o limite. É o que vem acontecendo com muitos cartões e agora com Digio também. O banco Digio, que pertence ao Bradesco, está cancelando o cartão de crédito por inatividade. Inicialmente, estão zerando o limite de crédito e depois cancelando o cartão. Vale destacar que o cartão oferecido pelo banco é um Visa Classic, ou seja, sem nenhum benefício. Os clientes que estiveram com o cartão inativo correm o risco de acordar e ver essa seguinte mensagem. Infelizmente, o limite do seu cartão Digio foi zerado por inatividade, Nos próximos dias, faremos o cancelamento integral do cartão. Caso queira restabelecer o seu limite ou tenha alguma dúvida, entre em contato com o Digio. Mais detalhe, depois do cartão cancelado, dificilmente você vai conseguir voltá-lo ao limite novamente. Aqui no Reclama Aqui tem inúmeras reclamações sobre esse assunto. A resposta do Digio é normal para todos os clientes. Diz assim, tivemos o parecer de que o aumento foi negado no momento. Quando não se utiliza o cartão por um período de 180 dias ou 6 meses, o cartão automaticamente é cancelado. Essa ação está prevista em contato e por esse motivo seu cartão foi zerado. Reforçamos o nosso compromisso de sempre fazer o possível para manter nossos clientes satisfeitos com a empresa que escolherem para suas relações com o crédito. Então, nessa resposta aconteceu o seguinte. O cliente teve o limite zerado por inatividade, ainda entrou em contato com a empresa para tentar restabelecer o limite, pois o limite estava zerado e tentou aumentar esse limite. Então, foi essa a resposta que o banco enviou, tá gente? O cartão ficou parado por 6 meses e por isso teve o cartão zerado. Então, se você tiver o cartão zerado, não adianta correr atrás, porque você não vai conseguir restabelecer o limite que tinha antes, tá bom? Então, o bom é que você utilize o cartão, mesmo que você não vá fazer uma grande compra, faça uma recarga de celular, compra alguma coisa, Agora, cadastre o seu cartão no streaming aí de Spotify ou qualquer outro streaming que tenha escolhido no mercado para que você tenha um certo movimento no cartão, porque por lei o banco pode cancelar o cartão caso você fique a 6 meses sem utilização. Lembrando, gente, que embora o cartão Digio seja de variante Classic, ou seja, uma variante bem fraca, ele tem outros benefícios aí que vale a pena você tê-lo, tá? Ele é interessante para cobras do dia a dia, porque ele não tem anuidade e ainda tem alguns benefícios aqui que você pode conseguir pela bandeira Visa. Por exemplo, o cartão Digio oferece zero anuidade, tem cashback em sites parceiros, tem cartão virtual, tudo na palma da mão, você acompanha suas compras e faça controle do gasto pelo Digio App. Tem também, as suas indicações valem mais, indica o Digio para seus amigos e ganhe dinheiro na fatura e tem pagamento por aproximação. Além disso, você tem a Digio Loja. Nessa loja, você tem vantagens exclusivas para clientes Digio Cartão, tá, gente? A Digio Loja tem tudo o que você precisa para tornar a sua rotina e vida financeira mais prática. Você acessa pelo Digio App, faz recarga de celular e aproveita desconto de até 60% e o Digio Cashback em sites parceiros. Além disso, você tem a conta digital Digio. Aqui, seu dinheiro rende muito, rende realmente mais que a poupança, tá, gente? Sua conta digital é gratuita com tudo o que você precisa, como PIX, pagamento de contas, rendimento maior que a poupança e muito mais. Então, mesmo o cartão Digio seja apenas de variante Classic, ainda vale a pena por ter outros benefícios interessantes, tá, gente? Então, se você tem o Digio e não costuma utilizá-lo, é importante, então, vou ressaltar novamente para você, é importante você utilizar para qualquer tipo de serviço, tá, gente? Nem que seja por recarga de celular ou então fazer um pagamento de streaming, como Netflix, Spotify, né? E se você vai movimentando seu cartão, sendo assim, você não vai ter o risco de ter seu cartão cancelado por inatividade, tá bom? E se você ainda não é cliente do Digio, aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, pedir o seu tranquilamente pela internet, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam ao nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.